Arthur, foi-se falado aqui no Painel Telebrasil a possibilidade da gente equiparar atributos das pequenas antenas de satélites, receptoras, com os celulares, por exemplo, que seria um custo importante. Isso é uma decisão já tomada? O que precisa para isso efetivamente acontecer? A comunicação de dados por satélite sempre teve uma participação muito desprezível na cesta de tecnologias utilizadas para acesso à internet, por exemplo. Especialmente, não somente, mas no Brasil, isso é muito claro a partir dos dados da Anatel. O acesso satelital sempre foi um serviço de nicho, muito focado e muito caro. Com a entrada de novas tecnologias, como o reuso de frequência em banda KA e até mesmo em banda KU, os preços dessa conexão vão cair 10, 15 vezes. E essa redução vai levar a uma massificação nunca antes vista da conexão satelital, desde que existe satélite na história da humanidade. Então, o que a gente tem que fazer em relação a isso é corrigir uma distorção que existe, ainda criada para o cenário antigo de um serviço de nicho, na lei do Fistel. Essa lei do Fistel estabelece valores muito maiores de taxas de fiscalização para as antenas satelitais, para pequenas antenas satelitais, do que os que são cobrados para terminais de acesso à banda larga móvel e até mesmo para a banda larga fixa que sequer paga a taxa de fiscalização. Então, a adequação dessas taxas visa permitir a massificação desse serviço. Se a gente reduzir, por exemplo, dos atuais R$ 201,00 para R$ 26,00, que é o valor cobrado para terminar o móvel, todos os dados que nós temos, ainda em caráter preliminar, mas isso já pode ser afirmado, indicam que essa redução do Fistel não vai gerar impacto tributário negativo. Pelo contrário, a arrecadação que isso geraria pelo aumento da demanda em tributos como Piscofins, FUS, Funtel e ICMS, mais que compensaria a perda com o Fistel. Então, é um tipo de medida que é salutar, não apenas para a expansão do serviço e a inclusão digital no Brasil, mas também para a própria arrecadação, que é uma prioridade do governo federal para 2016 e 2017.